Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar os produtos que eu recebi da Molim agora no final do ano. Inclusive, eu até mostrei essa caixinha nos recebidos, né, nos meus presentes de aniversário. E junto também recebi essa caixinha de Natal da Molim e vou mostrar tudo em vídeo aqui pra vocês. Vamos lá, então? Gente, eu já andei mexendo aqui na caixinha porque eu não consegui conter a curiosidade por tanto tempo, né? A caixa, ela veio super embaladinha, muito fofa. O pessoal da Molim, eles são super cuidadosos, né, com o envio dos materiais. Aqui veio um bilhetinho da Molim pra mim, um cartão. Olha que lindo. E aqui é uma mensagem de final do ano que eu amei. Vocês sabem que eu guardo sempre essas cartas, as cartinhas que vocês me enviam também. E vamos ver aqui o que veio de material nessa caixa pra mim. Gente, já amei essa novidade que são as canetas gel da Molim nesse kit com cinco cores. E, inclusive, com a caneta branca aqui, né, gente? Deixa eu abrir aqui o estojinho, ó. A canetinha branca aqui é a minha caneta preferida. Uma caneta que eu amo. Ela tá sempre aqui fazendo parte dos vídeos, né? Uma caneta maravilhosa. Dura bastante. Não entope. E vocês sabem que eu sou apaixonada nessa caneta e fiquei muito feliz que vieram outras cores também. Então, gente, pra mim é novidade o kit, né, de canetas gel. E eu adorei que eles não esqueceram de colocar o branco aqui no meio. Temos aqui também esse conjunto de canetas neon. Canetas brush duo. Então, um lado com ponta pincel, o outro com a ponta mais fininha. E aí, gente, vamos abrir uma aqui pra gente ver. Olha, uma caneta bem longa. E olha a ponta pincel. Que coisa mais linda, gente. No outro lado aqui, uma pontinha mais fina pros detalhes. Canetas neon. Aqui nós temos seis cores. Amarelo, laranja. O pink, que tá lindíssimo. Azul, verde e roxinho. Vamos ver o que é mais que a gente tem por aqui. Ai, gente, esse conjunto que eu achei muito legal. Porque vieram duas canetas brancas. Na verdade, são canetas apagáveis, né? Aqui diz, olha, canetas conic lettering apagáveis. Então, a gente vai conseguir fazer vários efeitos usando essas canetas aqui. O estojo tá com cores aqui também muito bonitas. Cores que foram muito bem escolhidas. Marronzinho, vermelho, um roxo aqui. Deixa eu abrir esse aqui, gente. Esse aqui tá bem bonitona, né? Ui. Olha a ponta que legal. Então, esse roxinho aqui. Um pink, na verdade, né? Esse rosa, mas neon. Laranjinha, amarelo, verde, azul. O roxo, o pretinho. E duas canetas aqui. Que vão fazer aquele efeito, né? De apagar. Então, aqui eu tô vendo que todas vêm escrito erasable. Que são as canetas, então. Pra gente fazer esse efeito. Achei muito legal essa novidade também. Gente, olha que lindo esse kit da Moline em parceria com a Fina Ideia. E esse kit que eu recebi é o kit de borboletas. E aqui, gente, vem muita coisa legal. Dá até uma pena de abrir, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio com esses ímãs. Peraí, tem uma colinha aqui, ó. Ímãs. Todos lindos, pesadinhos, gente. Nossa. Pra quem tem aqueles quadros de recado, né? Emantados. Uma maravilha. Ou então, no meu caso, colocar na geladeira. Detalhes aqui, em dourado. Que maravilhoso. Adorei, adorei, adorei. Veio também aqui um bloquinho de notas. Esses binders também, todos coloridinhos, estampados. Faça e aconteça. Tem aqui, né? Esse com frase. Olha esse clipes, pessoal. Que coisa mais linda. Deixa eu tentar tirar aqui. Peraí, gente. Que prendeu aqui do lado de trás. Pronto, consegui. Olha a delicadeza desse clipes, pessoal. Que coisa mais linda. É um clipes bem grandinho, olha aí. Super delicado. Eu amei. Nossa, eu acho que eu vou deixar um desses separado já pra começar a usar, gente. O que mais que veio aqui? Veio esses alfinetinhos aqui, pra aqueles murais com cortiça, né? Olha que legal. Uma borrachinha aqui também muito fofa. Essas borrachas da Mulinha são maravilhosas, gente. Também aqui, seguindo a estampinha do conjunto. E dois lápis. Olha aquele. E dois lápis, todos aqui estampadinhos. Um com bastante flores. O outro aqui também tem uma frase. Você nasceu para voar dessa frase. Tá com as letras aqui em dourado, gente. Um acabamento lindo, super delicado. E, gente, não acabou ainda. Tem mais coisa por aqui. Mas só uma caixinha dessa já é um super presente, né? Olha só, gente. Que lindo. Amei. Esse kit aqui também, ele vem em outras cores. Mas eu amei que eles me mandaram o rosa. Fiquei muito feliz. Temos aqui mais canetas com três cores. Essas aqui, olha que legal. Amei. E umas cores bem legais. Como, por exemplo, esse neon aqui. Vamos ver essa. Ah, entendi, gente. Olha, sempre vem o preto, o azul e uma neon. Aqui com a laranja. E aqui, olha, o preto, o azul e a neon rosa. Sensacional. E recebi também aqui essa caneta 05. Olha, tá até com a pontinha emborrachada ali. E ela com o corpinho emborrachado. Nossa, adorei. Uma cor linda. E temos aqui também esse conjunto de canetas brush. Só que, pessoal, olhem as cores. Que coisa mais linda. Com vários tons aqui de rosa, laranja. Gente, essa paleta aqui tá muito bonita, hein? Alta pigmentação, duas pontas. Eu já gosto bastante do outro kit, né? Que vem as cores um pouco mais tradicionais, assim. Mas essa com esse tanto de rosa, gente. Ai, que bom. Porque, você sabe que sempre que eu pego uma caixa de lápis de couro ou de caneta, é pros rosas que eu olho primeiro, né? Que o rosa sempre ele é deixado meio de lado. Às vezes vem uma canetinha rosa e olha lá. Mas essa aqui tá muito legal. Nossa, eles capricharam nesses rosas aqui. Gente, eu amei. E aqui estão as cores, olha. Purplish, red, red, pink, light pink. Adorei, gente. Metade da caixa é só com tons de rosa. Não, essa aqui foi sensacional, gente. Então, esses aqui foram os presentes que eu recebi agora no final do ano da Molink. A nossa parceira aqui no canal. A Molink tem produtos maravilhosos. Maravilhosos, pessoal aí que curte produto de papelaria. Vale a pena vocês passarem lá no Instagram da Molink. Sempre tem novidade lá no Instagram, gente. A Molink tá chegando aí a quase 300 mil seguidores lá no Instagram. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês acompanharem as postagens por lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mostrando aqui meus recebidos. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu comece a fazer vídeos com penteste aqui no canal. Que eu faço pra vocês com o maior prazer. Um beijo grande. Obrigada a toda a equipe da Molink pela oportunidade, pela parceria. E até mais. Um beijo grande.